Você é a polícia? Não. Mas eu já fui. Não é mais, mas tá na pista. O que você está procurando? A verdade. 30 anos. 82 escândalos de corrupção. 12 dos 13 maiores empreiteiros do país. Eles precisam acreditar que se eles fizerem delação, eles vão ser soltos. Segura o resto, porque se um fala, todos caem. Melhor é parar tudo antes de chegar na gente. Qual é essa ideia? Quer impeachment? O senhor está me ameaçando. Eu não sei onde esse país vai parar. Era só uma operação policial. Eu não sei quando deixou de ser. E só me restava tentar entender o jogo de cartas marcadas que era o Brasil. Era uma guerra de naipes. Não importava o naipe da vez. O Ibrahim estava sempre lá. Fazendo o dinheiro fluir. Era o rei contra o rei. E se um rei cai, leva com ele o naipe inteiro. E se um rei contra o 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 rei